Olá galera beleza canal Maipés na área e hoje galera trazendo mais um vídeo para vocês mais um vídeo aí mais uma rodada da Copa do Mundo Top Pes Brasil é junto com a Pes Tuberis galera pois é top é top Pes Tuberis é a nossa Copa do Mundo hoje a gente vai enfrentar aí o Rogério Edom né da Pes Tuberis já enfrentamos o Douglas na primeira rodada o Kata na segunda e a terceira rodada e último jogo vamos enfrentar agora o Rogério Edom vamos ver aqui se a gente consegue sair com pelo menos um empate né galera o Rogério o Edom aí é muito bom e vamos ver o que a gente consegue aqui né vamos ajustar o time aqui e o volante 76 e aí já tá bom só porque tem lateral esquerdo beleza pessoal o time é esse que vai claro tá o nome genérico aí né porque não tá licenciado vamos ver aqui o estádio o dia beleza lembrando que é um jogo só pessoal o jogo que tá aqui eu tô gravando aqui com ele que eu tô narrando para vocês é o mesmo jogo também que ele vai colocar no canal dele beleza então é vocês que não é inscrito já chega se inscreve aí ative o sininho para receber as notificações de nossos vídeos e você que é inscrito deixa o like e assim que terminar esse jogo aqui né dá uma conferida lá no novo canal do nosso amigo aí é do Rogério Edom tem muita coisa boa lá tá lembrando que é um jogo único como a Copa do do Mundo é igual a Copa do Mundo beleza todos os links da do Rogério do Educafa é dos participantes da do grupo a da Copa do Mundo tá como da Pez Tuberis e também da Top 10 Brasil vai estar na descrição do vídeo então vamos que vamos aqui vai rolar a bola já vamos para cima e a não primeiro lance aí galera primeiro lance bola já já vai lançar a bola ali por cima o Rogério é do ele joga muito Isso, afasta Isso, garoto Ah, é por pouco A gente não conseguiu Ter o domínio da bola Isso É isso que eu quero Devolveu ali com a cabeça E quase a gente rouba E vai dar no meio Isso, já roubamos Já dá lá em cima agora Foi embora Saiu, saiu Saiu não Tá loido A bola não saiu Deixou a bola passar Olha o primeiro Musleira salva Salva A Rússia é um time mediano Esse clube da gente aqui Ainda bem Ainda bem que não caiu Nenhuma seleção de peso Né O Douglas aí Com a Egito O Cafa Com a Arábia Saudita O Rogério Heldo Com a Rússia E eu com o Uruguai Galera, não se iluda Com o Uruguai não O Uruguai é um time Horrível Só tem Godin, Cavani E Soares O resto Juntando tudinho Dá um Então não se iluda Porque é o Uruguai Não é um time bom Vamos pra frente Agora Já deu Vai chegar Vai chegar Garoto Vai chegar Garoto Apesar que Cavani Tá monstro Né Vamos Vamos em cima Isso Já dá lá no goleiro Bora Musleira Quebra lá em cima Isso Garoto Agora assim não Né Dando a bola pro aniversário E vai abrir Isso Vai embora Lá em cima Foi embora Vamos 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 Olha o gol Ah Por pouco Abra o placar Vamos em cima Vamos em cima não Ele vai tocar aqui de novo Vamos não Vai não Vai não Garoto Vai não Garoto Isso O nosso jogo É no contra-ataque Isso Já roubamos Não Era embaixo Agora Defende o goleiro Que defesa milagrosa Agora Foi embora Já cruzou Já cruzou Ah Ele sabia que a bola ia passar Ele joga muito Rogério Passamos aí De já tá ganhando Aí jogando Jogão Vamos que vamos Pra cima Pelo menos um empate Aí já classifica a gente Deu um Vamos Que vamos Pra cima E a bola Vai pra fora Será que ele deu Escanteio 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 aí Pra uma E pés Estamos com Uruguai Bom galera Vamos que vamos Aqui Lá na frente Olha o gol Bora meu filho Quase De longe De longe Experimenta ali Garotinho Vamos 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 Bota Essa bola Aqui Certinha Na cabeça Do Jogador Gol 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 É do Maipés É do Uruguai Abre o placar O garotinho Está aí Está aí Forçamos o cruzamento De novo Na cabeça O goleiro pula De um lado A bola Vai do outro Abre o placar 1x0 De novo Subiu Sozinho Tirou do goleiro É caixa 1x0 Está aberto Está aberto a contagem Aqui Na casa Do Uruguai 1x0 Vamos que vamos Ele vai dar o lançamento Esse lançamento Já é de praxe Já Isso 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 Foi embora Isso Já deu De novo Vamos Vamos Eita Quase que a gente Pega Vamos Vamos Já recuperou Isso De novo Quase Saiu o segundo gol E tome pressão Galera E tome pressão Roubou a bola Foi embora Foi embora Recuperou Ganhou Ele ganhou a bola Tá lá Na insistência Gol É da Rússia É do Rogério Edom Que jogada feia galera Pois é Vocês como sabem né O zagueiro rouba a bola Do atacante O atacante Vem Olha lá Roubamos a bola Ficamos com a bola Aí o zagueiro Vai e perde a bola Para o atacante De novo Aí não tem como né galera É 1x1 Empato Aí ó Roubou a bola Do nosso atacante Do nosso zagueiro Beleza Foi embora Ganhei no corpo Ganhei na bola Ele foi Voltou Tomou a bola De novo Eu já com o corpo Na frente Enfim 1x1 É Que bugzinho Que bugzinho Na verdade Todo jogo é bugado Mas está aí galera 1x1 Vamos que vamos Eita Vamos embora Opa Falta Meu juiz É isso aí Lembrando galera Que o empate Aqui a gente já classifica Porém a gente Está tentando Buscar a vitória Para terminar Em primeiro No grupo Pegar o segundo Do outro grupo Então Vamos embora Não garoto Assim não Bora Bora Olha O que é isso Ele já tinha perdido A bola Ele tinha ganhado A bola ali Ele já tinha perdido A sorte que acabou O primeiro tempo Está aí Primeiro tempo Fim de primeiro tempo Vamos ver aqui Se o Rogério Helder Vai mudar alguma coisa Não vou mudar nada Vamos que vamos Aqui para o segundo tempo Meu time está bem Quer dizer Deixa eu ver aqui Deixa eu ver como é que está O time Ah galera Eu vou mudar aqui Está errado O meu time Agora sim Agora A gente vai Agora a gente vai jogar Estava errado aqui Esse é Cavani Galera Esse aqui é Suárez Que está no nome genérico Então o que acontece Cavani estava aqui De SA E Suárez Estava de Aqui de centroavante Aí eu modifiquei Vou ter os dois de centroavante Aqui Junto E esse outro aqui De CA Pronto Vamos embora Espera o Rogério Eddon Aí finalizar Enquanto isso Eu volto A falar aí Da Top Pes Brasil Galera Que vocês que estão Enjoados aí Jogar My Club E vai Quer jogar Master League Online Campeonatos aí Valendo Entra aí no canal Da Top Pes Brasil Vê como é que Você faz espaço Para estar participando Dos campeonatos Beleza Vamos que vamos Melão para o segundo tempo Rola o melão Para o segundo tempo Eita Que bugzinho Olha para isso Que bugzinho Eita papai E mais burra A gente Que não Consegue marcar Não é que a gente Não consiga marcar Que não tem nem como Marcar isso aí Mas Tinha como a gente Pelo menos Tentar marcar A gente vacilou ali Deixou ele Ele chutar Ele está fazendo isso aí Para Isso É isso que eu quero Olha Que defesa Linda Meu goleiro E ele chama a galera Eu fui eu Fui eu Que fiz essa defesa Que defesa linda Olha para isso Que jogada Que defesa Musleira Foi buscar essa bola Vamos ficar esperto Galera Que ele gosta De fazer a jogadinha ali Ensaiada A linha dele ali Aqui não vai mais não 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 Rogério Aqui não vai mais não Cara Tenta avançar lá dentro Agora Tenta fazer o gol Isso Bora meu filho Isso Isso Que bola Que bola garoto Olha para isso Como demora Olha o atraso De comando galera Olha o atraso De comando galera Olha De comando não Perdão O atraso É como o atacante Ele demora A bola quando vai por cima Vocês veem aí Ele Ele diminui a velocidade Para dar tempo Para o zagueiro chegar Isso aí não existe Cara Se você está na frente Então Você tem que Chegar primeiro Do que o cara E não o zagueiro Primeiro do que você É um absurdo Isso Mas isso assim É para todo mundo Tá galera Não é só para um E para outro não Foi embora É só lançamento Olha para isso Tira a zaga Nas últimas Já vai cruzar galera Já vai cruzar Isso Bora agora Agora não está ganhando Que ele vai ganhar Na velocidade Para ele não Vai ganhar Ganhou na velocidade Eu não acredito não Eu não acredito Véi Como é que pode Ganhar na velocidade Para Suárez Suárez corre 90 e pouco Tira a zaga Afasta E tome Rússia E tome Rússia E tome Rússia Ele vai passar Ele vai passar Olha para isso E Vira Vira No bug Mais uma vez Mais uma vez No L1 Triângulo É O segundo gol Do Rogério A jogada forte dele L1 Triângulo Como diz meu amigo Carioca Beleza Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover E choveu E choveu Sabíamos que A jogada é essa Não tem como marcar A gente tenta marcar De toda forma Mas infelizmente Não tem como marcar Vocês veem aí Então galera É isso Estamos perdendo Vamos tentar empatar Agora Buscar um empate De novo Vamos tentar aqui Vamos ver se vai Vai não O goleiro fez Olha para isso Não Não acredito nisso não A bola bateu No meu No meu Jogador Olha 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 para isso Meu pai eterno Olha Vem a bola Sobrou para o cara dele Olha o terceiro Pegou Quase Salva a Muzera Não existe Bate e rebate Ali Que jogo Jogo feio Horrível Sinceramente Meu amigo Faz tempo Que eu não jogo Um jogo assim Horrível desses O controle O comando Você tenta tocar Para um cara Vai para outro Vai tentar fazer Uma coisa A máquina Não obedece Eita Isso Não meu filho Assim também não Bora Bora Olha Olha que demora Olha a demora Olha a demora Para a bola chegar Olha a demora Não meu amigo Toca a bola Aí já era Já Aí ele toca Para o zagueiro Toca para o goleiro E o time fica lá atrás Aí já era É um absurdo É um absurdo Olha o jogador Tudo doido Olha vê Não vem O jogador Não vem em cima Olha o que demora Olha o que demora Olha o que demora Está dando muito atraso Muito atraso De comando Muito atraso Olha ver Olha para isso Que gol Que gol mitiroso Não era para ser gol Galera Gol Gol Do Maipé É do Uruguai Que jogada feia Galera Foi gol meu Poderia ser gol do Rogério Vocês podem dizer que estou chorando Mas que não existe não Gol desse não Você vê que ele tomou Ele tomou a bola O zagueiro tomou a bola Veja aí o replay galera Consegui Trouxe para dentro O zagueiro tomou Tomou duas vezes A bola Três vezes Tomou E deu a bola ao atacante Isso é horrível Isso é horrível Olha aí Tomei Fiquei com a bola Tomei Ele veio Tomou duas vezes A bola do meu jogador E eu consegui ficar com a bola Isso é muito horrível Isso é ruim Não é bom não Pessoal Isso não é bom Então 2x2 O Rogério vai mexer lá A gente vai também Vamos mexer aqui Uma pena galera Uma pena Que o jogo O jogo está assim Mas fazer o que O que a gente tem Para jogar Vamos lá Vamos lá Mexer aqui Pelo menos o empate Né galera Tá dando É Pode dar condições Da gente ser Pelo menos o primeiro Do grupo Pelo menos com o empate Vai depender Do jogo Do Rogério Com Vai depender De como ficou O saldo de gol Eu não lembro agora Como foi que ficou Mas Pode ser que a gente Não Vamos ler Isso Isso é Galera Vocês veem Como é Como é Feio O jogo Que você vê por isso Que você sabe Que se você der A bola do jeito Que ele fez Aí Tentei tomar a bola Se ele fizer isso Aqui A possibilidade De ele tentar De ele fazer o gol É de 90% 10% aqui Vai ser a possibilidade Do zagueiro tirar Olha lá De novo Como diz Como diz Meu amigo O zagueiro Não vai De novo Vamos 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 Vê Ih Foi embora Com bola e tudo Segura a bola Zé Goiaba 86 minutos Era a chance Do gol Olha lá Vai dar lá Vai dar lá em cima Aqui está marcado No atacante dele Principal Vamos Vamos Isso Ganha Eita A bola é dele Ainda Não foi no corpo Não foi na bola Não Pai Vamos 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 Ah não Eu cheguei Primeiro Isso É lateral 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 Para o Rogério Aí galera 1x1 Vai acabar O jogo Ele vai tentar Dar lá em cima É o último lance Do jogo Isso Fim de papo 2x2 Tá aí galera Mais um jogo Da nossa Copa do mundo Top Pestubers 2018 Terceiro jogo Contra a Rússia E o Rogério Eddon Foi jogaço Fiquem espertos Aí Que agora A gente vai Estar trazendo Para vocês O próximo jogo Vai ser a segunda Já vai ser O jogo De segunda fase A gente só Vamos ver se a gente vai terminar Em primeiro Ou em segundo Eu não lembro agora Qual foi o saldo de gol Se o Rogério Vai terminar em segundo E a próxima fase Galera Vai ser de duplas Então O espera aí Vai ser muito top Vai ser estilo coop 2x2 Vai ser arretado Vai ser muito top Vamos ver quem a gente vai Vai pegar aí Para fazer parte Do nosso time Quem vai ser O nosso companheiro Nosso parceiro Aí Eu não sei como é Que vai ser ainda Se vai ser Em termos de sorteio Se vai ser por escolha Tá Mas é isso Tá aí 2x2 Jogasse Jogasse mesmo Jogaço Pena que Com os burris aí Alguns Jogados muitos Muito feia Não foi espetáculo melhor Mas de toda forma Foi bom E deu pra Curtir aí Bastante com o Rogério O Rogério joga muito É um cara Que sabe Tocar muita bola E sabe Dosar o jogo Bastante Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Desse jogo de hoje Espero que vocês estejam Ligados aí Para a próxima Beleza Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser Fui Tocar 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 Tchau, tchau.